Música Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis Ponto, nunca se esqueça do ponto Car É meus queridos, brincadeiras a partes aí Este é um canal que fala sobre e mostra na verdade, miniaturas e carros Então se você curte, antes de se inscrever no canal Faça um tour aí, dá uma olhada nos vídeos, vê se você gosta E faça parte da nossa comunidade, se inscreva aí no canal Faça uma visita na playlist, tem bastante novidades aí na playlist Eu dei uma atualizada, se tem algum vídeo que você não assistiu Faça um tour lá, dá uma olhadinha que tem bastantes vídeos legais Também na playlist, tá galera E sempre tem na nossa comunidade aí no YouTube, tem fotos, tem recados A Cindy já começou a dar o show dela E faça lá, sempre dá Não esqueça de dar uma olhadinha na comunidade Que sempre tem coisinhas legais lá E fotos bacanas de miniatura, tá? Inclusive vou até postar umas fotos bacanas Assim, acho que provavelmente vai estar antes desse vídeo Ou, não sei se vai estar depois, acho que vai estar antes Assim que eu terminar esse vídeo, essa gravação aqui Vou estar postando essas fotos bacanas aí Quem quiser ir lá visitar, dar um like, curtir, tá lá Tá bom galera? Obrigado por todos os likes, por todos os comentários Vou estar mostrando a minha coleção aqui Ela já está praticamente chegando ao fim Tem alguns detalhes pra mostrar pra vocês ainda Que eu vou fazer, né? Alguns planos que eu tenho Mas ela está caminhando pro final Mas mesmo assim tem muita miniatura pra mostrar individual aí pra vocês E aí, mais pra frente, o que eu vou fazer? Ou eu vou comprando e revendendo pra vocês Ou eu vou trocando aqui, atualizando e vendendo as mais antigas daqui Eu vou ver como vai ser futuramente, né galera? Mas estamos aí caminhando já pra deixar no limite a coleção aí, tá bom? O que mais? Um recadinho rapidinho Sorteio! Nós já estamos praticamente com 9.500 inscritos Tá faltando só 500 inscritos aí Pra nós tá chegando, né galera? Ao objetivo de 10.000 inscritos Vai ter o sorteio do Nissan GT-R Miniatura da escala 1x24 Então se você quer participar Eu sempre deixo o link do Instagram aí, tá? É só seguir lá a nossa página do Instagram do canal E esperar, aguardar aí Eu vou estar postando uma foto Você vai estar comentando naquela foto E vai estar de graça já automaticamente participando do sorteio, tá? Mas isso aí é mais pra frente É assim que eu atingi 10.000 inscritos Tá bom, meus queridos? Vamos ver essa coleção Que tá muito bacana aí Eu vou mostrando e conversando com vocês Tá bom, galera? Fiquem com o vídeo! Fui! Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau É, meus queridos Vamos mostrar aqui A atualização da minha coleção, tá? Esse painel aqui É da escala Até um pouquinho misturado, né? Que é 1x38, 1x32 Mas vamos colocar Como Pra ficar mais fácil A escala é 1x32, tá galera? Que a maioria aí é 1x32 Olha que bacana Esses são os que eu tenho Da escala 1x32, né? Aí tem o Coral Link Aqui também, ó Aqui em cima Busca Land Rover Olha o caminhão aqui Do Volvo Já tem até vídeo Desse caminhão aí no canal, galera Que bacana E aqui, ó Ficou só os meus Opalas Acho que tá dando reflexo Olha que legal Tem bastante Opala aí Tem um total de 10 Opalas O Caravan O Caravan O Caravan Se eu não me engano Já tem vídeo De todos eles aí no canal Tá, galera? Bacana Aqui já é alguns Da coleção da Volkswagen, né? A gente tá dando bastante reflexo Esse fusquinho aqui é muito bacana Muito bem detalhado também Olha aí, ó Aqui Provavelmente Provavelmente Acho que eu vou Não sei se eu deixo assim Comenta aí o que vocês acham Vou deixar assim Ou Eu coloco mais duas aqui, ó Né? Eu subo Mais duas aqui, ó Uma aqui, outra aqui Outra aqui, outra aqui Seria mais quatro miniaturas Aqui em cima O que vocês acham? Será que vai ficar legal? Ou é melhor Essa parte encerrar por aí? Comentem aí Aqui, galera Só das Fórmula 1 Tem do Schumacher Do Felipe Massa Do Rubens Barrichello Essa daqui Era do Vettel, né? Que saiu, ó Esse ano Ele já não vai estar mais Na Ferrari Tem uma Menorzinha aqui Do Luiz Hamilton Essa miniatura Se eu não me engano Era de 2015 E essa aqui é de 2018 Tem vídeo dela No canal, tá, galera? Ela é da escala 1x18 Muito detalhada Vídeo muito bacana Que a gente fez Dessa miniatura, tá? E essas aqui São da escala 1x43 Essa é 1x24 Essa aqui também É 1x24 A McLaren De 2018 Ó As do Senna Aqui, que legal Que é da escala 1x43 Pra quem tem dúvida Sobre escala, tá, galera? Isso aqui tudo É 1x43 Também, ó É Eu fiz um vídeo Falando sobre escalas Aí Dá uma procuradinha Que se você consegue achar Tá Tá bem ilustrativo Falando sobre as escalas, tá? Mais pra frente Até atualizo Faço um melhorzinho Ó Essas aqui também Tudo 1x43 Ó Que bacana Brasoca Da coleção da Fox Vai Olha esse fusquinho Que legal Tem bastante coisa bacana, galera Pra tá mostrando pra vocês ainda Ó Veraneio da Rota Bastante coisa Essa daqui Se eu não me engano É 1x32 É Apesar que Essa daqui É 1x43 Então essa aqui Deve ser 1x32, viu? Não é 1x43, não 1x32 Aí, ó Temos o Hammer Isso aqui é tudo escala 1x24, tá? Só essa aqui não é Então, ó Tem bastante coisa Pra mostrar ainda Pro canal Essa já apareceu No canal Essa aqui também Essa aqui também Essa também Essa foi bem No início Do canal Mas tava junto Com o Scorch Acho que vou fazer Uma dela só Essa aqui é a BMW X6 Inclusive, se vocês Verem alguma miniatura E quiser que eu Mostre Que não esteja no canal Eu já Próximo vídeo Posso até fazer dela, tá? Comenta aí Qual que vocês Gostaram aqui Que é que já Seja o próximo vídeo Do canal Se tiver uns Dois ou três Comentários iguais Aí a gente já Faz o próximo vídeo Dessa miniatura, tá bom? Aqui, ó Tudo 1x24 Aqui Aqui são as motos Na escala 1x18 Já tem algumas No canal aí Essa acho que tá No canal Essa tá no canal Essa já foi Pro canal também Essa daqui Acho que foi Uma das primeiras Que eu filmei Filmei pro canal Essa aqui Eu tenho Ela antiga Pra caramba Da Yamaha Bastante motinha aí Se eu não me engano São 11 no total Não, são 13 Acabei de ver aqui São 13 A escala 1x18 Esses aqui Acho que já foram Todos pro canal Tem essas de cima Aqui pra gente Fazer vídeo ainda Que são Da Hot Wheels, né? Escala 1x64 Aqui Ela é 1x32 Mas já tem vídeo Duma dessa No canal, tá? E essas daqui É 1x24 Já tem vídeo também Já tem vídeo Já tem vídeo Esse não tem vídeo Esse aqui foi recente Já tem vídeo Essa ainda não fiz Particularmente dela Essa também não Essa também não Todo 1x24 Aí galera Que bacana Agora vamos Ver os dioramas Olha que legal Esse é 1x18 E aqui eu coloquei 1x24 Essa já tem vídeo Também no canal Muito bacana Essa picape Esse aqui já tem vídeo No canal também Inclusive Eu fiz vídeo Nesses dois dioramas Tá galera? Tem aí no canal Se vocês quiserem Ver mais detalhadamente Tem aí Muito bacana Aqui É mais Que nós temos Da escala 1x43 Zafira ainda não foi O Vector Eu acho que já foi Esse já foi Esse já foi Esse aqui não foi ainda Vou fazer o vídeo Dele O Astra Eu não lembro Mas acho que já foi o Astra Foi junto com o Vector O Tipo Foi o último vídeo Eu arrumei o Tipo Tá galera? Deixa eu pegar aqui Pera aí Deixa eu dar um pau E mostrar pra vocês Ó O último vídeo que eu fiz É o antepenúltimo Aí né Antes desse é o último Vamos colocar assim E tava todo Defeituoso o para-choque Devia até ter filmado A reforma que eu fiz Eu mesmo Lixei o para-choque Pintei com esmalte De tinta de unha Preta Só pintei esse pedaço Aqui de cima Viu galera? O resto eu não pintei não É original Tanto que casou A tinta preta E o esmalte Com o para-choque Eu tirei aquelas falhas Que tinha aqui Quem assistiu o vídeo Lembra Tinha uma aqui E outra aqui Um excesso de plástico Tirei Ficou bacana pra caramba Tirei aqui da plaquinha Também Tinha aqui Olha lá Cozerado O tipo Tem vídeo dele aí No canal Tá galera Que bonitão Ficou né Vamos voltar agora Mostrando Continuar mostrando Aqui Eu confesso pra vocês Que eu vacilei Devia ter Gravado aí Arrumando O tipo Ia ser um entretenimento Bem legal Nessa aula aqui Eu acho que eu mostrei Todo já Viu galera Já tem todos no canal Talvez eu faça Mais um individual O Uno Se vocês quiserem Também É o Uno Turbo Bem bacana E um carro raro Aí no Brasil Se tornou Um carro raro Olha que legal Esses aqui Também são novos A Montana Esse carro Eu já tive Foi o segundo carro Que eu tive Depois do Tentra Que é o Focus Só que esse aqui É de uma coleção Argentina É bem interessante A gente vai estar Fazendo vídeo dele também Esse aqui Já tem vídeo No canal Do Gol O Apollo Também já tem vídeo O Saveiro Também já tem vídeo Essas picapes Também já tem vídeo Olha que bacana Inclusive eu comprei Eu comprei elas Porque meu avô Já teve parecida Sala toda Aqui já tem vídeo No canal Olha o outro Corsinha Que virou O Classic Aqui né Partiu aí De 2010 2011 Mudou de vez O Porsche Ficou Esse daí Né Eu não estou enganado Mas eu exerci Plano aí De 2010 Por aí Não sei Vou partir de 2011 Eu não lembro agora O Omegão Eu não fiz vídeo ainda Temos a Zafira Zafira não Esse é a Captiva Muito bacana A Captiva Fiat Premium Olha que bacana Temos a Tucson Olha Um belo vídeo Para o canal E a Ipanema Da polícia Olha que bacana Essa toda A ala aqui É um por 43 Aqui nós já temos A parte de cima A Scania Que é a escala 1 por 50 Olha que bacana A Scania Já tem vídeo Dela no canal Aí Tem desse ônibus Também Muito bacana Aqui já é 1 por 18 Galera Olha que legal Os exports Aqui são Cruiser Cruze Eu já estou viajando O nome de novo Cruze Esse aqui é o sedã Ele é um pouquinho Diferente do Brasil Tá galera Mas é Acho que deve ser Do modelo Da China Por aí Mas é muito legal Já tem vídeo Deles no canal Essa aqui foi A minha última Aquisição Da 1 por 18 Tem vídeo Aí no canal Também Fuscão O Honda Civic E esta picape Aqui Aqui no Brasil Eles falaram Que lá fora Ela é Como se fosse A S10 Aqui do Brasil Praticamente É a S10 Que veio com o nome Aqui no Brasil Algo assim Legal pra caramba Tem vídeo Dela aí No canal Também É isso aí Meus queridos E aí aqui É um projeto Novo Que eu estou fazendo Ele vai Deixar de ser Estúdio De gravação E eu vou Colocar aqui Galera O que vocês acham Colocar aqui Acho que vai ficar Legal pra caramba E aí eu coloco Mais algumas miniaturas Da Scala 1 por 43 Que virou Um estacionamento Eu tinha feito Como oficina Antes Então eu modifiquei Virou um estacionamento Olha que legal Ficou bem bacana Né Agora vai ser Estacionamento Essa aqui é a Cindy Minha companheirinha Nenê Olha que bonitona Galera Essa é a companheira Viu Onde eu estou Ela está junto E aí eu estou pensando Né Aqui eu vou A minha esposa Deu a ideia De colocar Contact Branco Eu ia pintar Com tinta óleo Branco Né Mas talvez Com contact Disfarce Esse aqui Né Ou sei lá O que vocês acham Aí se tiver mais Alguma ideia Comentem aí Aí eu faço Toda a lateral Aqui ó Né Ou eu pinto Com tinta óleo Ou coloco contact Igual minha esposa Deu a ideia E aí a gente coloca Aqui Galera Vai ficar legal Né É isso aí Meus queridos Espero que vocês Tenham gostado Da minha coleção E É aquilo que eu já falei No começo Né Tem muita coisa Para mostrar ainda Aí a gente vai adquirir Mais miniaturas Da Scala 43 Para estar preenchendo Estacionamento também E aí vou estar mostrando A finalização Da minha coleção Né Praticamente Tá É Tá indo para o final Tá se encerrando Tá bom meus queridos Espero que vocês Tenham gostado É Muito obrigado a todos Ficou com Deus Você que é novo Não se esqueça Antes de se inscrever No canal Faça um tour aí Ver os vídeos Ver se você gosta Do canal E aí se inscreve Faça parte dessa comunidade Galera Abração Ficou com Deus Tchau tchau Até o próximo vídeo Fui Música 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 Música